Antes de começar o vídeo eu já quero falar que essa dica que eu vou mostrar hoje é só para pegar os monstros Mas antes de começar o vídeo, roda a vinheta! Eu estou usando um Chinupro Black Pet da Kenzaki Cinco EVA, pode ser cinco ou quatro, de sua preferência Eu estou usando aqui um azul e outro amarelo E se você for um cegueta igual eu, você pode usar boia, ok? E linha, eu estou usando linha 45mm, acho que aqui está uns 3 metros Ah, também tem a boia da Barão E bora lá! Então pessoal, já amarrei aqui na boia Só que eu vejo que tem um montão de pescador aí que enrola, fica lá dando mó E eu quero que seja rápido Então, ó Mais ou menos assim E você não sabe como que eu estou botando assim, aqui no cart vai ficar aqui É só! Aqui no rostro, eu vou botar aqui no zezézinho Ah galera, nem falei! Mas o nome desse sisteminha que eu estou usando é conhecido como trenzinho e também boiadinho. Fui lá buscar um alicate da minha mãe. Espero que ela não me quebre por causa desse vídeo. E bora, você vai passar aqui e para você reaproveitar essa pontinha, você passa, você vem pegar o alicate. Erros técnicos aí galera. Eu vou tentar não jogar longe do outro. Agora galera, você reaproveita essa pontinha. Passou. Cortou galera. Aí, você passa aqui de novo. Passou aqui. E aí galera, como vai ficar. Agora, eu vou abrir aqui. Peguei um ó. Com fisga mesmo, mas por causa que eu não tenho alicate, também eu não vou pescar. Mas se você for pescar, tira a fisga hein. Aí, você pode fazer assim ó. Botar mais ou menos aqui ó. Aí, você pode botar, sei lá, uma raçãozinha molhada na cachaça. E, sei lá. Uma Godzilla. E várias outras que também você pode botar. Aí, só deixa eu ajustar aqui. Dá até para você sabe o quê? Boi, boi boi boi. Boi boi boião né, só que com EVA. Você só faz aqui mais ou menos um palmo galera. Deixa esse aqui mais distante um pouco. E essa foi a dica. Dica boiadinho, também conhecido como trenzinho. E é isso Tchau